e hoje eu vou falar dos benefícios para a saúde do abacaxi curta nossas redes sociais se inscreva compartilhe deixe seu like quem resiste a visão da foto da capa que ilustra esse vídeo serviu que capa maravilhosa que visão o abacaxi é uma das frutas mais bonitas e nutritivas que existe claro galera existe muitas frutas e bonitas o morango é uma delas é morango é maravilhoso você bate o olho no morango a gente também ama né mas o abacaxi também é sensacional eu amo abacaxi e é muito importante consumir o abacaxi eu vou trazer os benefícios do abacaxi e na hora que você for comprar muita atenção galera o abacaxi algumas variedades ficam verdes por mais tempo que as outras viu então fica muito verde umas fica verde as outras não é mas a cor da casca não é um guia confiável para garantir se a fruta está ou não madura a dica é puxa puxa o caule assim ver já puxou se saiu com facilidade você pode comprar eu sempre faço isso aí também se pega nele se ele não pode estar muito macio não porque aí vai estar muito maduro e vai servir mais para fazer aquele suco ou você fazer ele um um mousse ou fazer um sorvete para consumir mesmo ele tem que estar não muito verde nem muito maduro né é até eu gosto assim né galera então é vou eu vou trazer agora os benefícios do abacaxi gente muito benefício e muita coisa legal nesses benefícios e tem um que todo mundo pergunta né qual fruta que eu posso consumir para emagrecer eu vou trazer por último e vou explicar o porquê o abacaxi é muito importante para quem quer perder peso com saúde né vamos lá galera primeiro benefício previne o câncer corretal esse esse abacaxi ele previne o câncer galera como coloretal então o que que é isso é muito importante consumir dois protege contra doenças cardiovasculares esse 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 abacaxi galera quando a pessoa tem doenças é cardiovasculares e previne demais é três preserva a saúde mental para quem tem problema de esquecer as coisas aí ó é muito importante auxilia na redução das inflamações que acontece você tem muita inflamação às vezes machuca custa sará vamos consumir abacaxi é fortalece a pele muito bom pele o abacaxi protege protege a visão olha só para você ver protege a visão é muito importante consumir o abacaxi eu não sabia que o abacaxi ajudava até na visão isso é muito legal ajuda a combater asma quem tem problema de asma meu pai mesmo tem problema de asma mas é já aquela asma bem lá então é bom ele consumir abacaxi eu até falei com ele lá consome abacaxi que é muito importante para você o abacaxi eu não sabia também sobre asma e muita gente que tem asma então é muito importante compartilhar esse vídeo galera compartilha esse vídeo para as pessoas que precisam aí essa cerveja ajuda a combater asma é vamos lá evita é infertilidade às vezes a pessoa fica com medo aí a que eu posso fazer aqui que eu não posso fazer aqui que eu posso consumir para evitar infertilidade é só consumir o abacaxi uma fruta que tá aí entre a gente a gente não sabe disso olha só para você ver é auxilia a digestão isso eu já sei muita gente sabe quando você vai na churrascaria você já viu que todo mundo como como carne pede um pedaço de abacaxi observa você ver eu mesmo só um que faço isso eu faço isso constantemente em churrasco também eu sempre tô consumindo abacaxi é muito interessante né para a digestão protege as cordas vocais para quem fala muito igual eu é muito importante comer abacaxi tem muitos cantores então consome bastante abacaxi ajuda na perda de peso é isso é isso aí que eu vou trazer eu foquei nesse aí porque muita gente pergunta qual o alimento que é bom para perder peso o abacaxi é muito importante agora porque que ele é importante ele contém uma grande quantidade de água e fibras é é apenas 52 calorias por fatias galera cada fatia dependendo do tamanho tá vendo as fatia aí ó tá passando aí cada fatia dessa aí ó tem 52 calorias tá vendo galera dessa forma se você trocar os doces e os lanches com uma fatia de abacaxi cada fatia dessa aí ó 52 calorias que que vai acontecer você consumindo vai consumir muitas vitaminas e minerais tem muita muitos minerais vitaminas o abacaxi que são necessários né que você consumir isso aí aí você automaticamente não ganha peso o abacaxi ajuda a cortar ali é gordura ajuda você reduzir o peso você vai tirar o doce vai pegar uma fatia de abacaxi uma fatia de abacaxi então com certeza você vai mudar sua alimentação uma alimentação mais saudável passar na hora que você for comer um brigadeiro claro que a gente gosta de comer então ó dica para vocês aí consome abacaxi evite comer muito doce evite comer é lanches fora de hora vai lá corta o abacaxi deixa na geladeira aí você que que você faz aí eu vou pegar um uma fatia de abacaxi de abacaxi que vai vai tem 52 calorias galera 52 calorias é muito baixo vou trazer uma receita para vocês aqui muito legal é uma receita fácil de fazer que dá para vocês fazer em festa quando tiver um churrasco você prepara antes separa umas tacinha que eu já vou falar como fazer só você compra abacaxi grande aí você pica aí meia xícara de açúcar dois envelopes de gelatina sem sabor é muito muito fácil galera muito fácil de fazer entendeu e você pega um creme de leite modo de preparo em uma panela coloque o abacaxi e o açúcar e três xícaras de água deixe cozinhar por vinte minutos separe o líquido e reserve o abacaxi você vai separar o líquido do abacaxi beleza galera feito isso separou o líquido deixa o abacaxi reservado ali você vai misturar a gelatina sem sabor e o creme de leite entendeu pega o líquido ali você mistura o creme de leite e a gelatina sem sabor aquele líquido que você reservou você mistura até ficar homogêneo ficou homogêneo você vai pegar misturar o abacaxi reservado que você reservou ali e distribuir você mistura mistura distribui nas taças de sobremesa pega umas taças bonitas de sobremesa uma taça de sua preferência que que você faz você pode comprar você já viu aquele aquele creme de abacaxi que tem na sua verteria aquela calda de abacaxi você passa a calda na taça vem com esse creme que aqui que eu te falei que é muito fácil de fazer coloca dentro leva a geladeira duas horas para gelar deixou duas horas lá duas horas até ficar firme você deixou lá galera duas horas depois você pega aquilo ali e serve e você vai servir isso na festa vai ser um sucesso é muito fácil de fazer essa sobremesa vocês entenderam aí é poucos ingredientes vai ficar sensacional essa sobremesa essa sobremesa eu já fiz uma vez no churrasco você pode usar esse caule verde do abacaxi aí ó para enfeitar a sobremesa fica show galera você pode também fazer um doce separado e colocar por cima um doce de abacaxi é muito fácil fazer eu vou trazer aqui no canal como fazer um doce de abacaxi ou então você pode também pegar pedacinhos de abacaxi cortar outro abacaxi corta ele vai ficar bem quadradinho do formato que você quiser você coloca por cima entendeu com esse caule verde do abacaxi para decorar fica chique demais você pode uma taça média ou grande isso vai depender também de sua preferência e a quantidade de pessoas que você vai levar para festa cortou abacaxi ali ó corta abacaxi cortou abacaxi fez essa sobremesa se você tiver dúvida deixe no comentário deixe nos comentários como fazer é como é que foi julho como é que você fez aí a sobremesa que eu falo para vocês ou então você assiste o vídeo novamente muito fácil de fazer deu para todo mundo entender em uma panela coloca o abacaxi depois você vai colocar o abacaxi o açúcar e a água deixou ali cozinhar por 20 minutos você vai separar o líquido vai reservar o líquido e o abacaxi deixa os dois reservados depois você vai misturar a gelatina de sem sabor com creme de leite aí você vai pegar aquele líquido que você reservou e vai e vai mexer até ficar homogêneo depois você vai misturar o abacaxi que você reservou junto nesse item aí pronto acabou galera muito fácil de fazer não tem mistério é muito fácil mistura 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 coloca na taça leva a geladeira não deu para todo mundo entender é muito fácil fazer os ingredientes só um pouquinho pouquinho ingrediente você viu que é um abacaxi grande picado meia xícara de açúcar aí você vai pegar dois envelopes de gelatina sem sabor e uma caixinha de creme de leite feito isso aquilo que eu te falei fez a receita acabou coloca nas tacinhas leva a geladeira duas horas é isso aí muito obrigado a todos quero agradecer a todos se você eu sei que é difícil assistir o vídeo até o final então na descrição tem um presente para vocês olha a descrição do vídeo vocês vão gostar aí do presente que eu vou dar para vocês lá beleza galera então é isso aí quer emagrecer com saúde você tá no lugar certo claro que aqui também é sem frescura vai vir sobremesas que você vai engordar um pouquinho mas você emagrece malhando então é isso se inscreva compartilhe deixe seu like muito obrigado obrigado a todos fui abacaxi sensacional tchau 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 tchau